A gente tem o que mostrar Muita coisa boa pra se revelar A gente tem o que mostrar Que a nossa cultura é popular A gente tem o que mostrar Puxa a cadeira, dá medo de sentar no sofá A gente tem o que divulgar Chama o vizinho que pé na rua já vai começar E aí, tudo bom? Eu sou Ivan Moraes Filho e o Pé na Rua hoje tá aqui Na creche Nossa Senhora de Boa Viagem Na comunidade de Entrapulso Se você mora no Recife, é bem possível Que já tenha passado aqui pertinho Afinal de contas, a comunidade é vizinha do maior shopping da cidade Mas chegou aqui bem antes, hein? Pelo menos 30 anos antes, em 1950 Mais de 10 mil pessoas vivem aqui nessa comunidade Que é uma zona especial de interesse social Um Azeis Aqui nessa creche são atendidas mais de 100 crianças Em idade pré-escolada aqui de Entrapulso e também do entorno Né mesmo, Sandra? É isso aí, Ivan Sandra Nicolau é a coordenadora da creche É com ela que a gente bate um papo no final do programa Pé na Rua tá no ar Como de costume, diversidade é a palavra de ordem do Pé na Rua Apresentando daqui de Entrapulso A gente vai rodar a cidade inteira Procurando mostrar todos os seus ângulos e verdades Logo de cara a gente vai conhecer Emília Marinho Uma grande batalhadora de Brasília Teimosa O Dar Certo passa a palavra pra turma do Fotolibras Um projeto que capacita jovens surdos na arte da fotografia A redução ou não da maioridade penal É o tema do Digaí E no final do programa a gente bate aquele papo com Sandra Nicolau Aqui em Entrapulso o microfone já tá aberto Eu, Vitor Lourenço de Menezes, moro aqui há 35 anos Gosto muito daqui Não troco esse lugar aqui por nada Gosto das minhas amizades E pra mim tudo é muito bom O que eu quero reivindicar é que nós estamos precisando De espaço pra escola Bilho Gomes A escola Bilho Gomes Ela é uma escola pequena Mas que é uma escola organizada Ela tá em boas condições Só que tá com falta de estrutura Pra os alunos Pra começar vamos dar um pulo em Brasília Teimosa Nessa comunidade que é símbolo de resistência Emília Marinho vai contar a sua história A mãe dela foi uma das primeiras Depois eu chegar na Brasília Foi lá que Emília nasceu e cresceu Sempre envolvida nos processos de luta por direitos Do lugar onde moro até hoje Sem medo de ser feliz e sem perder o espírito crítico Emília Marinho é hoje quem mostra a nossa cara Oi, tudo bom? Minha rotina é mais ou menos de uma coroa de 44 anos Acordo cedo, 5 da manhã Aí vem aqui pra orla, dou uma caminhada Volto pra casa, faço café da manhã Dou beijinho na neta Beijinho na filha E vou pro meu trabalho Eu trabalho na Secretaria de Saúde Como digitadora Trabalho 6 horas por dia Às 2 da tarde eu tô de volta em casa Aí começa tudo novamente Eu moro aqui em Brasília Teimosa há 44 anos Que é o tempo que eu tenho de nascida Eu gosto da minha comunidade Porque é uma comunidade Foi uma comunidade de luta E é ainda, né? Fomos a primeira invasão Uma das primeiras invasões aqui de Recife E que tivemos bastante batalhas aqui, né? A questão do saneamento que ainda tá por vir Mas já tá melhorando Nós lutamos bastante, né? A questão do calçamento que não tínhamos A questão da água Ônibus era muito precário Hoje eu tenho bastante orgulho da comunidade Por ter sido uma invasão e por ter evoluído, né? E Brasília Teimosa hoje Tá, assim, conhecida nacionalmente Então serve de exemplo para as outras comunidades Para que lutem para conseguir o que nós conseguimos, né? Ainda tem muito para se conquistar ainda, né? Mas para o que éramos já é muito bom Brasília Teimosa era uma comunidade de pescadores De pessoas simples Mas assim, que se respeitavam, né? Um respeitava o outro Um ajudava o outro, assim Sabe, se teu vizinho tá com dificuldades financeiras e tal Então a gente sabia da dificuldade do nosso vizinho Que era como se fosse família, né? As pessoas tomam muito pra eu, sabe? Meu mundo, meu, meu e meu E aí esquece do que é mais importante, que é o humano A família é a base de tudo Então é a partir do amor que você tem à família Que você pode ser bem e feliz para os outros O importante é viver Viver cada momento intensamente como se não houvesse amanhã É mais ou menos assim que eu vivo Ser feliz é ter tudo que eu tenho, sabe? É valorizar o mínimo, sabe? Valorizar assim que eu posso estar de pé, sabe? Ser feliz é assim Eu saber que eu posso levantar, ouvir os pássaros Assim, sentir a brisa Olhar pro sol, sabe? Conseguir Não que as pessoas que tenham deficiência ou algum tipo de deficiência não sejam felizes Mas assim, a gente tem que dar valor muito mais a isso Porque a gente às vezes vive uma vida tão corrida E se esquece do mínimo, né? Ouse de verdade O que me conquistaria mesmo era ter a minha casa própria Acho que eu sou indo todo brasileira O conselho que eu dou aos jovens Não só da minha comunidade, mas no geral É que estudem, leiam, busquem ver mais reportagens Entender o mundo que te rodeiam Que é através dos estudos Que você vai conseguir seus objetivos e seus sonhos Realizar o que você deseja Agora vamos ver o que aconteceu na semana? Fique por dentro! Na última quinta-feira, dia 29 de outubro Rolou o seminário Políticas Públicas de Juventude Em Defesa do Direito à Vida Contra o Genocídio da Juventude Negra No Auditório do Prorural, no centro do Recife O encontro foi promovido pelo Fórum da Juventude Negra de Pernambuco Em parceria com a Secretaria Especial de Juventude e Emprego E o Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude E contou com representantes dessas entidades e da sociedade civil Hoje o estado de Pernambuco tem um grande índice de morte e de violência Voltada a esse público jovem, negro, pobre, de periferia E aí nós precisamos debater o porquê que essa juventude está morrendo O porquê que essa juventude está sendo exterminada Não sai daí O pé na rua vai para o intervalo e volta já Música Música Música